O Meia Gustavo Scarpa não deve renovar o seu contrato com o Palmeiras, que termina em dezembro de 2022. Será que o mais querido precisa do Meia? Comentaristas dão suas opiniões. Vamos analisar. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito. E não se esqueça de aproveitar o espaço para fazer o seu comentário. E ative o sino para não perder os próximos vídeos. Se tem muito clube interessado, não tenho a menor dúvida. A gente fala há muito tempo de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Há muito tempo. Está na cara que esses três vão... O Atlético deve ter jogador cobiçado por outros times. O Flamengo deve ter jogador cobiçado pelo Palmeiras. O Palmeiras tem jogador cobiçado por esses dois. Certamente. Porque são três grandes elencos. Eu acho que ainda é um processo muito inicial, talvez, de negociação. Vocês acham que o Flamengo olharia para o Palmeiras e falar assim, é preciso tirar o Scarpa de lá? E aqui ele vai ser importante? O Palmeiras não olhou para o Pedro? Ah, mas o Pedro acho que é um outro nível, né? O Palmeiras precisa do Pedro. Preciso desse centroavante. O Flamengo precisa do Scarpa? O Scarpa pensa em fazer um lado esquerdo ali. O Bruno Henrique já tem uma certa idade. Não que ele vá cair drasticamente de rendimento, mas eu acho que é para você pensar em opções. Faz mais de uma função. Seria importante. Seria útil. E não vou negar o trabalho do Abel em recuperar o melhor nível do Scarpa, que é um jogador que já foi considerado descartável lá atrás. Sim. E hoje não, pelo contrário. Mas eu acho que um clube como o Flamengo olha para o Scarpa. Está no mercado, está disponível. E outro ponto. Você não precisa investir na contratação. Você vai gastar ali luva, salário, mas ele está livre no mercado no fim do ano. Então, como custo-benefício, seria super interessante. Muito interessante.